Calma essa! Calma! Olha pra mim e fala de novo! Delano, qual é a frase Delano? Qual a frase Delano? Ei! 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 Onde é que esse bicho tava mano? Ele chegou... Ele chegou falando assim, daí viu? Ei machu... Eu passei a noite pra onde? Olha a frase dele! Olha a frase dele! Olha a frase dele! Bruno! Olha a frase dele! Chegou assim... Ei mano... Cadê meu colchão? Peraí! 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 Eu peguei e falei! Mas tá aquele sem céu vomitado! Abelano machutado! Como é que foi parar naquela rede? Aí o Pong liga a câmera! Ei! 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 Vem até na minha casa que eu te chamo! Pelo menos a Katia não te chamou... Pelo menos a Katia não te chamou! Pelo menos a Katia não te chamou! Pelo menos a Katia não te chamou! Ei! E uma Katia foi foda mano...